Ah sim, Renata, vamos quebrar o mito aqui hoje. Hoje eu vim pra quebrar a minha. Isso mesmo, Fabiola. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar de matrícula, escritura e registro. Vamos lá. A maioria das pessoas, ela fala o seguinte, acontece de chegar lá no meu escritório... Matrícula cartório. É. Vai ser dela. Vamos chegar lá. A pessoa, ela chega lá no meu escritório e fala assim, doutor Fabiano, eu sou o proprietário. Eu tenho a escritura há 30 anos. Aí eu puxo a matrícula, a escritura não está registrada. Ou seja, ela não é proprietária. Então, só pra explicar resumidamente, como funciona o sistema do Brasil? Nós temos dois sistemas. Nós temos o tabelião de notas. E nós temos o oficial de registro de imóveis. Em Limeira, nós temos dois. Nós temos dois tabeliões de notas e dois registros. No Brasil, o que é a escritura pública? Ela é um documento que formaliza o negócio, no caso, o negócio imobiliário, a doação de pai pra filho, a questão da dação em pagamento. E ele é obrigatório, conforme está no Código Civil, no artigo 108. Toda negociação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. E quem faz a escritura pública? Somente o tabelião de notas. O tabelião de notas, ele tem uma delegação do Tribunal de Justiça e ele valida aquele negócio. Aquele documento é público, ele confere a documentação, ele vê se o imóvel está indisponível, ele vê a capacidade das partes, se aquela parte está interditada ou não. Ele toma todas as cautelas para que o negócio seja validado. Feito essa escritura, é necessário que seja levada a registro. Daí, como que faz esse registro? É no registro de imóveis. A matrícula, ela... Sai do tabelião, vai para o registro de imóveis. A pessoa que tem que levar. Muitos tabeliões, eles acabam até gerando um boleto para pagar tudo junto, para a pessoa não esquecer. O que é a matrícula? A matrícula, ela é a certidão de nascimento do imóvel. Ali vai constar o lote, o nome do primeiro proprietário, a descrição do imóvel, o quadro, a rua e todos os registros e averbações. O Denis vendeu um imóvel para a Renata. A Renata fez a escritura de compra e venda e registrou na matrícula. Se não tiver matrícula, essa escritura não vai surtir efeito. Por quê? O artigo 1245 do Código Civil, ele fala, somente transfere a propriedade através do registro. Então, a pessoa... Por isso que entra a questão da informalidade, que nós estávamos falando lá atrás. Ela tem que recolher o ITBI, ela tem que pagar a escritura de compra e venda e ela tem que pagar o registro. Então, isso acaba... Isso varia conforme o... Os valores variam conforme tamanho? Então, Renata, hoje... Localização? Até semana passada, havia um entendimento que, assim, muitos municípios aceitavam o comprador passar, quando era entre particulares, pelo valor venal. Então, você tem o valor de referência, que é o cálculo de ITBI da prefeitura, e você tem o valor da negociação. Então, vamos dar um exemplo. O Denis vendeu o imóvel para a Renata por 500 mil, só que o valor venal é 120. Passava por 120. Todos os emolumentos eram calculados sobre 120. Certo. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, através de um julgamento com recurso repetitivo do município de São Paulo, que, a partir de agora, o ITBI tem que ser calculado pelo valor real da negociação. Ou seja, ficou tudo mais caro. Ficou tudo mais caro, Renata. Então, de 500 mil, que antes o valor venal era 120, agora o Denis está vendendo um imóvel para mim de 500 mil. Eu não compraria, porque eu não tenho esse dinheiro. Primeiro, tá? Mas, quanto fica mais ou menos? A gente sabe que não é você, que você não é educado, você é o advogado, especialista em direito do trabalho, desculpa, imobiliário. Mas, mais ou menos, só para que a gente possa ter uma ideia. Estima-se, Renata, que é 8% do valor da negociação. Tudo? Tudo, pelo valor declarado. Renato, está complicado. Então, o que acontece? Só que as pessoas, elas não pensam nisso. Ela vai comprar o imóvel, ela tem o valor de 500, ela gasta os 500. Agora, caberá... Ela não reflete que depois ela tem que... Nos gastos extras, né? Exato, da documentação. Exatamente. Porque o que acontece? Existe até uma frase, Renata, que diz também, Denis, só é dono quem registra. O fato de você ter a escritura não te dá o direito à propriedade. Então, você pode ter o IPTU no nome, que é o que você comentou. E a prefeitura? O imóvel, ele pode estar regularizado perante a prefeitura, porém, ele não está regularizado na identidade, na matrícula. Um exemplo muito comum é a questão da construção. A pessoa, ela fez a construção, ela emitiu a BIT, se recolheu a NSS, porém, ela não constou essa informação na matrícula. Então, se ela for vender por financiamento, ela não consegue. Não consegue. O banco não aceita. Então, prefeitura é uma situação, registro de imóveis é outro. Às vezes, o imóvel está regularizado na prefeitura, porém, não está regularizado no registro de imóveis. Como eu sei que o imóvel está regularizado? É através da certidão de matrícula. Lá, eu saberei se está no... No cartório. No registro de imóveis. Registro de imóveis. Exatamente. O tabelião não tem registro, salvo os municípios que cumulam. Então, há municípios pequenos que é tabelião e registro. Ele faz a mesma coisa. Aí, a dúvida que as pessoas têm é essa. Ah, eu fiz a escritura. Ok, você validou o seu negócio. Agora, você precisa registrar. Então, aí você precisa registrar. Então, você tem a escritura e você tem o registro. E a matrícula, o imóvel, tem que ter matrícula. Tivemos, até hoje, vocês fizeram um post, né? Isso, eu ia falar agora. Não sei se é o mesmo caso. Da CECAP. Exatamente. Coincidentemente... Há quatro décadas, né? Hoje, exato. Informamos que o cartório registrou a matrícula dos imóveis. Então, a partir de agora, é que os moradores do CECAP estão... Estão legalizados. Ou seja, cada imóvel vai ter um RG. É como se fosse um documento de identificação. Um RG, um CPF, para aquele número de casa, aquela quadra. Essa pessoa, agora, ela é dona. Ela tem uma matrícula. Que legal, né? E ela tem o nome dela na matrícula. Agora, vamos dizer que ela queira vender para algum de nós aqui. Nós faremos uma escritura de compra e venda no tabelião de notas e levaremos para registro na matrícula no cartório de registro de imóveis. Porque a matrícula vai ficar todo histórico de quem comprou, quem comprou, quem comprou. Porque só assim que... Exatamente. A escritura, é só lembrar, ela é um ato jurídico, apenas de formalização. O contrato, só para vocês terem ideia, o contrato particular e a escritura não levada a registro tem a mesma validade. Entendi. Porque ele só produz efeito se ele for levado a registro. O Brasil está no Código Civil. Somente transfere a propriedade através de registro público. Então, você não consegue. Daí, o contrato particular, ele não pode ser um instrumento de registro. Porém, eu tenho a posse. Eu não tenho a propriedade. Propriedade só tem quem tem um nome na matrícula. Que é os moradores do CECAP agora. Curioso, a gente não conhece, né, Renata? Esse processo todo, né? Eu mesmo desconhecia todo esse trânsito monocrático. Até por isso, muita gente deve estar com os imóveis irregulares. Por esse e outros motivos. Por desconhecimento, mas também por falta de dinheiro e etc.